Música Eis que ouvisteis as coisas que ensinei antes de subir para meu Pai. Portanto, todo aquele que se lembrar destas minhas palavras e praticá-las, levantá-lo-ei no último dia. Não vos maravilheis por tereu declarado que as coisas antigas passaram e todas as coisas tornaram-se novas. E eis que vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida. Eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Não destruo os profetas, porque todos os que não se cumpriram em mim, em verdade vos digo, serão todos cumpridos. O convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu completamente, mas a lei que foi dada a Moisés tem o seu termo em mim. Eis que sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim darei vida eterna. Eu vos dei os mandamentos, portanto guardai meus mandamentos, e esta é a lei e os profetas, porque eles em verdade testificaram de mim. Vós sois meus discípulos, e sois uma luz para este povo, que é um remanescente da casa de José, e esta é a terra de vossa herança. E o Pai Voladeu, e jamais me deu o Pai mandamento de que eu o dissesse a vossos irmãos de Jerusalém, nem jamais me deu o Pai mandamento de que eu lhes falasse a respeito das outras tribos da casa de Israel, que o Pai conduziu para fora daquela terra. Somente isto me ordenou o Pai que lhes dissesse, tenho outras ovelhas que não são deste abrisco, também me convém conduzir estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Sois aqueles de quem falei, tenho também outras ovelhas que não são deste abrisco, também devo conduzir estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vós ouvisteis a minha voz e me vistes, e sois minhas ovelhas, e sois contados com os que o Pai me deu. Tenho outras ovelhas que não são desta terra, nem da terra de Jerusalém, nem de qualquer das partes daquela terra circunvizinha onde estive exercendo meu ministério. Porque esses a quem me refiro ainda não ouviram a minha voz, nem a eles me manifestei pessoalmente em qualquer tempo. Mas recebi mandamento do Pai de ir até eles e de que ouçam a minha voz e sejam contados com minhas ovelhas, para que haja um rebanho e um pastor. Portanto, a eles me manifestarei. E ordeno-vos que escrevais estas palavras depois que eu me for, a fim de que se meu povo em Jerusalém, aqueles que me viram e estiveram comigo durante meu ministério, não pedir ao meu Pai em meu nome para saber a respeito de vós por meio do Espírito Santo, como também a respeito das outras tribos das quais nada sabem, que essas palavras que ireis escrever sejam preservadas e transmitidas aos gentios, para que por meio da plenitude dos gentios, o restante da posteridade deles que será espalhada sobre a face da terra por causa de sua incredulidade, possa ser reunida, ou seja, venha conhecer-me a mim, seu Redentor. Então os reunirei das quatro partes da terra e então cumprirei o convênio que o Pai fez com todo o povo da casa de Israel. Eis que a verdade chegará aos gentios nos últimos dias, para que a plenitude destas coisas lhes seja dada a conhecer. E assim ordeno ao Pai que eu vos diga, no dia em que os gentios pecarem contra meu Evangelho e exaltarem-se por causa do orgulho de seu coração sobre todas as nações e rejeitarem a plenitude do meu Evangelho, eis que diz o Pai, e tirarei a plenitude do meu Evangelho dentre eles. E então me lembrarei do convênio que fiz com o meu povo, ó casa de Israel, e levar-lhes-ei meu Evangelho. Mas se os gentios se arrependerem e voltarem a mim, diz o Pai, eis que serão contados com os de meu povo, ó casa de Israel. Assim o Pai me ordenou que a este povo eu desse esta terra por herança. E então serão cumpridas as palavras do profeta Isaías, que dizem, Tuas sentinelas alçarão a voz, juntamente cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor fizer com que Sião volte. Exultai e juntamente cantai lugares desolados de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o Seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o Seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. O Senhor desnudou o Seu povo e a Sãs de Deus. O Senhor desnudou o Seu povo e a Jerusalém. Obrigado.